Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento com Emmanuel pelo canal do Prozebem TV. Hoje, o livro Escrínio de Luz, capítulo 41, Emmanuel fala sobre frente à frente da morte. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o Espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a lhe congelar os sonhos. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança. Com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou, recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem. Com o valor de tua renúncia e com a fortaleza da tua fé, sem esmorecer no trabalho nosso invariável caminho para o triunfo. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando com conhecimento e virtude, em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para remeaçá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. A lagarta, que hoje se arrasta no solo, amanhã, librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada, nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar, na morte, o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Se você gostou, curta e deixe seu like, inscreva-se no canal da TV Prozebem e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que estão sendo publicados. Muita paz e até a próxima!